para tentar retirar aqueles criminosos que invadiram o Congresso Nacional, Elisa. Muito obrigada, Pedro Teixeira. E atenção, vamos ao vivo, hein, com o Pedro Nogueira agora. Ele está com a senadora Elisiane Gama, que inclusive foi a relatora da CPMI do dia 8 de janeiro. Pedro, contigo a palavra. Senadora, muito obrigada pela gentileza de estar ao vivo aqui na CNN. Obrigada, querida. Estou à disposição. A gente está aqui com a senadora Elisiane Gama. Teve um papel muito importante na CPMI do 8 de janeiro. A gente acompanhou juntos esse trabalho dia a dia. E eu queria começar a nossa conversa, senadora. Todo mundo lembra onde estava no 8 de janeiro, quando começou a receber as primeiras informações? Qual que é a lembrança da senhora de quando a primeira informação mais contundente chegou? Onde é que a senhora estava? O que a senhora teve de primeiros pensamentos sobre aquela situação? Pedro, mais uma vez, bom dia. Satisfação estar aqui com você. Eu lembro perfeitamente. Eu estava em casa com meus pais e a primeira imagem que eu vi foi no celular. Foi, inclusive, no grupo de WhatsApp aqui do Senado Federal. A senadora Soraya fez uma postagem e colocou, gente, o que é isso? E eu olhei e a primeira impressão que eu tive era tipo uma montagem, de repente, imagens recortadas, não é? Até de outros países. Eu falei, nossa, mas é a rampa aqui do Congresso Nacional. E eu fiquei desesperada. Isso é verdade mesmo? Mas a primeira impressão que eu tive é que era uma montagem, era uma fake news. Aquilo não seria, na verdade, verdadeiro. E aí, então, eu pedi para minha mãe e a gente ligou a TV. E quando eu liguei a TV, já estava nas imagens. Eu tinha, na verdade, estava vindo de uma atividade na igreja, aos domingos, que a gente sempre vai na igreja. Então, foi algo realmente desesperador para a gente naquele momento. Eu entrei numa situação de incompreensão. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Então, por alguns instantes, eu imaginei e digo, meu Deus, nós vamos ter um golpe no Brasil. Foi a sensação que eu tive, porque eu continuei assistindo a televisão e, na verdade, você foi vendo algumas pequenas outras manifestações em outras regiões do Brasil, mas num potencial bem menor. Então, eu também passei a pensar, se essa manifestação estiver em outros estados brasileiros, infelizmente, que não era manifestação, claramente, agora, depois que você foi vendo o desdobramento, como se deu a quebradeira, foram ações claramente terroristas, eu disse, a gente, infelizmente, poderá ter um golpe no Brasil. E, na sequência, Pedro, eu fiz uma ligação para o Rodrigo Pacheco e o Rodrigo, na verdade, não estava no Brasil e ele falou, Elisiane, eu estou voltando para o Brasil agora, estou providenciando aqui um voo, não sei como, mas eu estava na Europa, eu preciso, na verdade, encontrar uma forma de retornar para o Brasil, mas o meu objetivo, deste momento em diante, é exatamente providenciar o meu retorno para o Brasil. Então, foi algo realmente muito terrível, estarrecedor, preocupante, uma sensação, assim como a gente jamais, eu, pessoalmente, jamais vivenciei, quando eu presenciei aquelas imagens na televisão e também no celular. E a senhora teve um papel, um protagonismo ali na CPMI, que foi um dos instrumentos para a gente entender o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas, como eu disse para a senhora, eu queria convidar para pensar um pouco para frente. O que a senhora espera para esse 2024 de impactos, de desdobramentos, de próximos passos pós-CPMI do 8 de janeiro? Eu acho, Pedro, que você coloca o ponto central. Eu até conversava com você agora há pouco em off. Nós tivemos, no momento da virada do ano, de 2022 para 2023, nós tivemos a diplomação do presidente Lula, onde houve uma atenção muito grande. Depois houve, na verdade, o ato do dia 1 de janeiro, que foi a posse, onde houve toda uma mobilização das forças de segurança. E a própria polícia militar do DF, na verdade, participou. Quando terminou o 1 de janeiro, que vieram, na verdade, os planejamentos internos que ninguém viu, mas que esse movimento golpista se arquitetou e se mobilizou, ele se mobilizou para um período onde uma boa parte das pessoas, elas estavam mais relaxadas. Então, as pessoas estavam viajando, algumas em outras atividades. E as forças de segurança, que não deveriam estar relaxadas, porque a ação da força de segurança é uma vigilância continuada, eu vejo que foi uma ação meio que um relaxamento premeditado de alguns desses integrantes da Polícia Militar do DF. Então, houve esse relaxamento de alguns e alguns premeditadamente saíram, tiveram, inclusive até com muita complacência e apoio, porque caminharam, trouxeram esse pilotão de golpistas até aqui no Congresso Nacional. E faço essa referência primeiro, antes de responder, porque eu acho que o 8 de janeiro não acabou. Eu acho que nós temos, na verdade, uma responsabilidade continuada, de vigilância continuada. As autoridades públicas, a sociedade civil, os operadores do direito, todos, na verdade, que trabalham pela defesa do processo democrático, precisam estar atentos para que todos os dias do ano nós possamos evitar que atos dessa natureza, na verdade, possam se perpetuar e possam se repetir. O 8 de janeiro, aí eu queria parabenizar tanto o presidente Lula, quanto o Barroso, quanto o presidente Rodrigo Pacheco, pela junção de forças hoje, no sentido de ter esse ato no dia 8 de janeiro. O ato do dia 8 de janeiro é necessário para ser lembrado, para que jamais possa ser repetido. Se a gente relaxar e dizer, não, só foi mais um ato, vamos passar para frente, enfim, esse dia, infelizmente, poderá acontecer. Talvez não em 8 de janeiro, mas talvez em outro dia do ano. E eu acho que o Brasil deu uma resposta para o mundo. deu uma resposta para o mundo, quando deixou inelegível o ex-presidente da República. Deu uma resposta para o mundo, quando criou uma CPMI, e essa CPMI, na verdade, indiciou 61 pessoas, dentre elas 8 generais da mais alta patente das Forças Armadas do Brasil. Então, acho que esse retrato e essa resposta que se deu para o mundo, ela tem que ser materializada no dia a dia, nas escolas, Pedro. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco, ele teve uma atitude muito importante quando ele criou uma Comissão Permanente de Defesa da Democracia, que eu tenho a honra de presidir. A nossa comissão, ela é uma comissão que trabalha ações continuadas. A gente tem aqui um projeto, inclusive, vários projetos que estão chegando a essa comissão, que alguns deles pedem, inclusive, anistia. Daqueles que são condenados e responsabilizados hoje, a gente não pode permitir que isso ocorra. Quem participou desses atos terroristas, eles têm que pagar com a força da lei. Essa é a democracia. A democracia, ela tem que dar direitos e ela tem que dar deveres também. E esses deveres passam exatamente pelo cumprimento do processo democrático. E a senhora fez esse relatório, a senhora e a equipe fizeram aquele longo relatório com várias recomendações, sugestões de indiciamento e recomendações para várias instituições. Se a senhora pudesse mencionar uma instituição da qual a senhora espera ou acompanha de perto um posicionamento, qual seria, senadora? Eu acho que hoje a Procuradoria-Geral da República tem um papel preponderante no pós-CPMI. Aliás, esse é um papel do que se diz o processo de organização de uma CPI. Você apresenta uma CPI, você tem um relatório, mas depois tem o dia seguinte. E o dia seguinte, preliminarmente, ele está na mão da Procuradoria-Geral da República, que tem a responsabilidade de trabalhar os indiciamentos. Então, eu acho que o doutor Carlos Frederico fez um trabalho muito importante. Nós estamos hoje com o novo PGR, que é o doutor Gonê, e eu acredito que ele terá sensibilidade, até pelo histórico de caminhada que ele tem, de, na verdade, promover esses indiciamentos. Eu acho que nós temos as demais instituições e órgãos, não é? Como, por exemplo, o próprio Congresso Nacional, que tem um papel importante no sentido do aprimoramento do processo legislativo, o poder executivo, não é a maestratura como um todo, mas eu diria que a instituição ou o órgão, especificamente, que é a Procuradoria-Geral da República, tem um papel preponderante neste momento. E as Forças Armadas, senadora? As Forças Armadas têm um papel fundamental como instituição e, sobretudo, também como vigilante. Porque as Forças Armadas, eu até diria que a composição institucional das Forças Armadas, ela foi fundamental para que a gente não tivesse um golpe. Por isso, nós individualizamos. Nós, na verdade, separamos aqueles generais que tiveram algum ato de complacência. Um general que teve ato de complacência, nós indiciamos. Aqueles que não tivemos, nós, na verdade, destacamos e elogiamos a sua postura, não é? Que foi exatamente não aceitar a ação golpista. É claro que se as Forças Armadas, o órgão e os seus componentes, na sua plenitude, tivessem, na verdade, admitido toda uma ação que foi durante todo o mês de novembro e o mês de dezembro, eles receberam várias propostas, eles receberam várias, na verdade, pressões, não é? Alguns tentaram aliciar as Forças Armadas para que eles, na verdade, participassem dessa ação golpista, o que, de uma forma muito clara, na verdade, não ocorreu. Então, não ocorreu e nós elogiamos aqueles que contribuíram para que realmente esse ato não ocorresse e aqueles que contribuíram, mas que não lograram êxito, nós encaminhamos para os iniciamentos. Certo. Vamos conferir, então, com a Elisa, se ela tem perguntas do estúdio. Elisa? Por favor, Pedro, e agradecendo mais uma vez a gentileza da senadora. Senadora, muito marcante o que a senhora nos diz, que tornar Jair Bolsonaro inelegível seria uma resposta para o mundo, seria um posicionamento brasileiro do que ocorreu com o ex-presidente da República, e essa é a fala da senadora Elisiane Gama. A senhora que esteve à frente ali da CPMI do dia 8, enquanto relatora, de que maneira foi necessário haver um combate? Porque houve muita discussão, principalmente pela oposição, de retirar a imagem, certo? De Jair Bolsonaro dos acontecimentos do dia 8 de janeiro. De que maneira foi possível fazer essa separação, ou ao fim dos trabalhos, o desfecho lhe diz que não tem como separar Jair Bolsonaro do fatídico dia 8 de janeiro? Acho que fiquei sem retorno. A senhora está ouvindo? Não. Ah, não ouviu. Pedro, você me ouve? Ou não? Pedro, Pedro perdeu o meu retorno. Então, vou fazer o seguinte, a gente volta um bocadinho aqui para o estúdio, beleza? Para reestabelecer a comunicação com o Pedro Nogueira, e a gente poder fazer o questionamento novamente para a senadora Elisiane Gama. Mais uma entrevista exclusiva que você acompanha aqui conosco. Aliás, daqui em diante, desde o início dos trabalhos com a Carol Nogueira no Novo Dia, até o fim do dia com o WW, com o William Wack, é um dia todo especial, de atenção especial. Todos os nossos analistas estão ao vivo em Brasília. Teremos também jornais que serão ancorados em frente ao Supremo Tribunal Federal. No próprio CNN Prime Time, você tem reportagens especiais em relação ao dia 8. E reitero aqui para vocês que no próximo sábado tem um documentário especial aqui na CNN Brasil, um baita material para você poder conferir, tá bom? Os depoimentos do dia 8 de janeiro. Pedro Nogueira, você me ouve agora? Ao vivo, é isso. Me ouve agora, Pedro? Agora sim, Elisa, estou voltando para você para conferir se há perguntas aí do estúdio. Sim, senadora, acabei de fazer-te a pergunta se o desfecho da CPMI do dia 8 de janeiro, se foi possível desassociar, retirar a imagem de Jair Bolsonaro da cena, porque a oposição tentou fazer isso bastante durante toda a CPMI. E lhe pergunto também, inspirada a fala tão importante que a senhora acabou de dizer, que tornar Jair Bolsonaro inelegível teria sido uma resposta para o mundo. Elisa, mais uma vez, bom dia, satisfação falar com você. Não há dúvida nenhuma, a figura central em relação aos atos do 8 de janeiro, e aí não apenas do 8 de janeiro, foi, não há dúvida nenhuma, o ex-presidente Bolsonaro. Porque o 8 de janeiro, ele não foi o 8 de janeiro em si, Elisa, ele foi a, eu diria, ele foi a culminância de várias ações anteriores. Então, aí você vem, vamos pegar dezembro, você teve lá o 24 de dezembro, que foi a tentativa de explosão de um carro-bomba no aeroporto de Brasília. Você teve o 12 de dezembro, que foi a tentativa de invasão da saída da Polícia Federal no dia da diplomação do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Você teve, por exemplo, lá o 5 de novembro, já o 5 de dezembro também, tentativa de invasão no hotel onde estava hospedado o então candidato eleito, não é, presidente Lula. Também tivemos uma tentativa de invasão no aeroporto de Brasília. Nós tivemos lá atrás, o 7 de setembro, nós tivemos ao longo dos quatro anos de governo do ex-presidente Bolsonaro um questionamento da urna eletrônica sem nenhuma prova apresentada para a sociedade brasileira. Nós tivemos durante os quatro anos uma verdadeira campanha de ódio onde o ex-presidente Bolsonaro foi figura central, colocando a sociedade brasileira, a população brasileira em uma situação de tentativa de conflagrar, numa tentativa de questionar o processo democrático brasileiro sem que para isso tivesse nenhum tipo de elemento formal ou cabal. Nós tivemos, inclusive, confirmado pelo próprio filho do ex-presidente Bolsonaro, reunião dele com o hacker, onde esse hacker foi colocado e foi incentivado, na verdade, a criar uma urna fake, não é, e aí tentar criar uma confusão na sociedade brasileira. Então, o 8 de janeiro, qual foi o combustível do 8 de janeiro? O questionamento do processo eleitoral. Ou seja, se o 8 de janeiro foi o questionamento do processo eleitoral, ele não ocorreu no dia 7, não ocorreu no dia 6, nem no dia 5, nem no dia 4. Ocorreu durante quatro anos de ação realmente muito orquestrada. E o ex-presidente Bolsonaro foi uma figura central. Eu acho que o Brasil, quando apresenta para o mundo e diz, olha, quem conflagrou, quem incentivou, quem trabalhou uma campanha de ódio e tentou dividir o Brasil, nós o tornamos inelegível, porque no Brasil o que impera é a democracia, o direito contraditório, é ganhar e aceitar perder. Esse realmente é o cenário. Então, eu acho que essa resposta para o mundo foi muito importante. E aí vários outros elementos, na verdade, que foram apresentados. A oposição, Elisa, tentou dissociar, mas não consegue, porque os fatos são maiores do que o discurso. A narrativa que eles tentaram, na verdade, implantar, ela não se sustentou, porque a investigação aprofundada da CPMI apresentou elementos muito consistentes, muito robustos, na verdade, que davam ao ex-presidente Bolsonaro exatamente a característica clara de que ele teve o papel predominante como o maior formador de opinião do Brasil, nesse sentido do questionamento do processo eleitoral, que foi o combustível do Rio de Janeiro. O ex-presidente Bolsonaro, ele era presidente da República. Elisa, quando o presidente da República fala, a bota de valores cai, o dólar sobe, dada a importância, na verdade, da fala de um presidente da República. Então, na medida em que ele estimulava o ódio, na medida em que ele estimulava o questionamento do processo democrático brasileiro, automaticamente ele criava uma massa na sociedade. É o que a gente chama no debate e no levantamento histórico das pesquisas feitas, inclusive pelas universidades do Brasil e do mundo, que é o apito de cachorro. Ele faz um comando e vem todo um grupo, na verdade, de pessoas que seguem esse comando que ele faz. Às vezes, não de forma tão escancarada, mas de uma forma que esses seguidores o compreendam. E foi exatamente isso que ele fez. Perfeito. Muito, muito obrigada, senadora Elisiane Gama, pela entrevista. Pedro Nogueira, muito obrigada por ter viabilizado tudo isso, hein? Baita trabalho do jornalista aqui na CNN Brasil. Bom dia para a senhora, senadora. Obrigada.